Abre a sua Bíblia comigo no Evangelho de Lucas, capítulo 1, versículo 80. Evangelho de Lucas, capítulo 1, verso 80. Eu gosto muito de algumas fotos, tem pessoas que têm vergonha da trajetória, do caminho. Vai falar, não, tira essa foto, olha como eu estava horrível, olha como é a minha roupa. Mas eu particularmente gosto de muitas fotos, você que me acompanha no Instagram ou no Facebook, você vai ver que vira e mexe, eu coloco fotos ou vídeos do começo da igreja, lá na Surucuás, na Campanela. Eu, por quê? Porque a preparação, a fase da preparação, ela é muito importante. Um dia vai fazer sentido. Então, a gente não dá muito valor para hoje, mas, por exemplo, você que acabou de abrir uma empresa, um comércio, tira foto, registra. Você que começou com um carrinho de trufa, de cachorro quente, vai lá atrás do carrinho, tenha humildade, bate umas fotos, faz uns vídeos. Nós precisamos aprender a registrar os nossos começos. Um dia, tudo vai fazer sentido. Um dia, você precisa ensinar as pessoas que o que você tem não veio do dia para a noite. O que você tem é fruto de suor, trabalho, dedicação. Mas nós, algumas vezes, desprezamos os começos, achamos banais. Ah, não, está muito feio para eu tirar uma foto. Está muito cru para eu fazer um vídeo. Bobo. É aí que você tinha que fazer mesmo. Porque o dia que Deus te honrar, isso que você chama de feio, vai ser uma das coisas que as pessoas mais vão admirar na sua vida. Fala para o seu irmão, você não está escondido. Você não está esquecido. E Deus não perdeu o controle. Lucas 1,80 diz assim. O menino crescia e se fortalecia em espírito. Esse menino está sendo, o menino de fato do texto é João Batista. Ele viveu no deserto até aparecer publicamente a Israel. Vamos ler juntos no 3, na mesma versão aqui do painel. 1, 2, 3. O menino crescia e se fortalecia em espírito. Ele viveu no deserto até aparecer publicamente a Israel. Curva a sua cabeça. Senhor Jesus, nós te pedimos, passeia entre nós. Manifesta a tua glória entre nós. Que enquanto eu escute tua voz, toca nas áreas mais importantes da minha vida. Encha-me do teu espírito. Renova a minha vida. Limpa os meus pensamentos. Mostra-me a tua vontade. Ó Deus, acorda-me para as áreas que eu estou simplesmente sonso, ignorando. Mostra-me a tua glória, em nome de Jesus. Amém. Esse texto de Lucas 1,80. Se nós fôssemos, se fôssemos parafraseá-lo. Era como se o autor dissesse. E o menino esteve anônimo, escondido, até o dia da sua manifestação. E o menino cresceu escondidinho, de boa. Mas enquanto ele estava escondido, o texto diz que ele crescia e se robustecia. Se desenvolvia no espírito até o dia que Deus o manifestou. João Batista. O texto me diz de algo que normalmente eu não gosto. Deus trabalha com preparação. Deus não improvisa. Deus prepara. Deus prepara para manifestar. Eu vou dizer de novo. Deus prepara para manifestar. Deus trabalha com preparação. O texto está dizendo. O autor não precisava mencionar isso. Mas diz que João ficou escondido no deserto. Trabalhando o seu espírito. Crescendo no espírito. Até o dia que Deus o manifestou. E ele foi um grande homem usado por Deus. Quando Jesus começa o ministério com 30 anos. João Batista já era o grande João Batista. João já batizava. Por isso João Batista. Já tinha discípulos. E ele preparava o caminho do Senhor. Mas esse grande João Batista. Que tinha coragem de apontar o dedo na cara dos fariseus. Chamando os fariseus de raça de víboras. Esse camarada não veio do nada. Ele não nasceu do nada. Essa autoridade não veio porque ele tinha um temperamento colérico. Ou porque João Batista era cabra macho. A verdade é que tudo aquilo que ele manifestou. Deus o preparou no secreto. Deus o preparou na intimidade. Eu sei que numa fase como a nossa. De rede social. De fotos. A gente tem muita pressa sempre. Mas algumas vezes Deus precisa me esconder para me preparar. Algumas vezes Deus precisa me tirar dos holofotes. Para forjar em mim um coração. Para que quando ele manifeste. Eu não passe vergonha. Deus trabalha com preparação. Grandes homens da Bíblia. A gente vê isso. João Batista, acabei de dizer. Tem outros. José. Ele tem um sonho maravilhoso. Ele está na casa do pai Jacó. Ele vê os feixes se curvando diante dele. Ele vê o sol e a lua. Ele vê as estrelas se curvando. Os irmãos ficam bravos com ele. Porque está dizendo. O que é isso, José? Eu e os teus irmãos. Se curvarem diante de você. Tudo bem. Agora o papai e mamãe se curvarem diante de você. Mas José era um garoto inocente. Um garoto mimado. Que ganhava presentes diferentes dos irmãos. Boca aberta. Porque ele vai contando sonhos. E a gente nunca vê na Bíblia. Deus dizendo. Olha, estou te dando um sonho. E você tem que contar esse sonho para os teus irmãos. Nitidamente, José não estava pronto. Para viver tudo o que Deus estava mostrando que ele viveria. E aí ele precisa de 12 anos de preparação. Quantos anos? 12 anos. E desses 12 anos ele é vendido como escravo. Ele vai morar no Egito na casa de Potifar. Ele é acusado de estupro. Ele vai parar numa cela, numa prisão. Ele vai sofrer injustiças. Até o dia que quando ele senta no trono do Egito. Abaixo apenas de faraó. Ele é um homem. Ele não é um garoto. Ele é um homem. Ele é um homem capaz de interpretar sonhos. Ele é um homem capaz de tomar decisões. Ele é um homem que tem a chave do celeiro na mão. O mundo inteiro passando fome. E o único lugar do planeta que tem comida é o Egito. Todos vão ao Egito pedir a bênção para José. Dizer, nos dê trigo. Nos dê cereal. Mas aí você diz, que maravilha. Mas quem lembra que foram 12 anos? Quem lembra? Aí você pode lembrar de Moisés. Moisés ele sai com 40 anos do Egito. Ele mata um egípcio para defender um povo que nem gostava muito dele. Mas nós contamos essa história muito rapidamente. Ele sai do Egito com 40 anos. Mas quando ele vai no Monte Oreb e ele vê a sarça pegando fogo e a sarça não se consumia. Ele não tinha 41, ele não tinha 45, ele não tinha 50. Ele tinha 80 anos. 80. Da fuga do Egito até o dia que Deus o chamou. Passaram-se 40 anos. 40 anos em Midian. Aí você pode lembrar de Davi. Que foi ungido o rei por Samuel. E ele agora mesmo com óleo na sua cabeça. Davi agora precisa fugir do rei Saul. Um rei que Deus condenou. Deus condenou Saul. O chamado de Davi nasceu exatamente porque Deus não quer mais Saul. Só que Deus deixou Saul no trono ainda por 12 anos. Porque Deus estava pronto para abençoar Davi. Mas Davi não estava pronto para ser abençoado. E ele tem que correr de um lado para o outro. Ele tem que matar Golias. Ele tem que ir para cá, para lá. Por quê? Porque meninos não assumem cadeiras de honra. Meninas não assumem cadeiras de honra. O próprio apóstolo Paulo ficou 3 anos no deserto da Arábia. Batendo cabeça. Por quê? Porque ele precisava entender que Deus daria a ele revelações incríveis. Ninguém na Bíblia falou sobre graça. Se eu e você estamos aqui hoje, primeiro graças a Deus. E segundo graças ao apóstolo Paulo. Porque se nós tirarmos da Bíblia tudo o que Paulo escreveu. Nós não entenderemos nada sobre graça. Tira a carta de Romanos. Tira as epístolas de Coríntios. Tira Timóteo. Tira Tito. A gente não vai entender nada sobre o que é a graça. Vamos achar que o pecado nos condena. Mas Deus teve que o preparar. E se eu falar para você de Jesus? Lucas capítulo 2, versículo 40. E o menino, esse já não é João Batista. Esse é Jesus. E o menino se fortalecia e se enchia de sabedoria. E a graça de Deus estava sobre ele. Quem era esse menino? Jesus. Ele poderia ter vindo como o super-homem, numa cápsula. Descido o adulto aqui nesta terra. Não, ele veio no ventre de Maria. Ele não teve pressa. Porque para Jesus, mesmo sendo Deus, a natureza humana, nele era algo novo. Um Deus como Jesus, como o nosso Deus, nunca soube o que era ter medo de nada. Nunca soube o que era ter tristeza. E esse é o problema, quando a gente acha que quer arrebentar, ganhar de goleada no primeiro jogo. Quando nós não aceitamos a vida, trilhar seu curso e nos ensinar. Na ótica divina, quando você olha para grandes homens e grandes mulheres, sempre antes da coroação, existe a preparação. Agora eu pergunto, quantos de nós queremos ser preparados? Quantos de nós queremos dar tempo ao tempo para Deus forjar o nosso coração? Forjar o nosso caráter? Para realmente estarmos em lugares que não vamos perder. Porque o desafio não é chegar lá. O desafio é se manter lá. Chegar não é difícil. O desafio é se manter. É lidar com o ego. É saber a hora de parar. Algumas pessoas sempre criticaram Pelé. Mas o Pelé foi um homem que soube o tempo de parar. Ele parou no auge. Ele parou em cima. Ele parou ainda jovem. Porque é melhor do que o começo de todas as coisas, é como você termina. Eu estou falando, claro, na carreira, no esporte. Não estou avaliando a vida pessoal dele. Mas tudo que há no reino de Deus, na ótica divina. Você precisa de uma preparação, de uma santificação para a coroação. Isso acontece na igreja. Isso acontece no ministério. Isso acontece na empresa. Isso acontece na família. Não existem resultados duradores sem a preparação. E como é que Deus nos prepara? Deus nos esconde. Deus nos esconde. Mas esconder é diferente de esquecer. O fato de Deus nos esconder, não significa que Ele esqueceu de nós. Porque a Bíblia deixa muito claro o problema da pressa. Salomão fala disso como ninguém. Provérbios 21, versículo 5. Os pensamentos do diligente. Ou os planos do diligente levam a fartura. O que é o diligente? O cuidadoso. Mas o apressado sempre acaba onde? Na miséria. Na pobreza. É como se Salomão dissesse. E aí? Não busque atalhos. Não apresse aquilo que leva tempo. Não queime etapas. Não queira dar uma desperto com aquilo que você não é preparado para fazer. Chegar rápido demais pode ser a sua perdição. Crescer rápido demais pode ser a sua destruição. Esta semana eu estava vendo um trecho de um podcast. De um homem que recebeu uma indenização da Camargo. Sei lá qual é o nome da empresa. Ele recebeu quase 400 mil reais. E ele dizia lá. O coitado. A mulher perguntou. Quanto o senhor recebeu? Ele disse. Eu recebi quase 400 mil reais. E aí ela disse. O que você fez com o dinheiro? E quanto tempo você gastou o dinheiro? E ele disse. Eu gastei os 400 mil reais. Era um coitado. Você olhava para ele. Você via que era um trabalhador. Que ganhava, sei lá, um salário mínimo. Ele teve uma chance de ouro. Uma pessoa inteligente. Com 400 mil reais na conta. Ela dobra esse dinheiro. Ela dobra esse valor. Ou ao menos ter pedido ajuda. Para alguém que entendesse. Ou colocado pelo menos. Numa conta bancária. Que daria pelo menos mais. Que um salário mínimo por mês de rendimento. Mas não. Ele olha para o entrevistador. E diz. Eu gastei em 20 dias. E ela diz. Você torrou 400 mil reais em 20 dias. Com o que? Ele vai dizer. Com farra. Com mulher. Com viagens. Ele não comprou um bem material. Ele não fez um curso. Ele não agregou um valor. Ele gastou. Por quê? Porque é isso. Aqueles que querem ter uma. Ele queria ter uma vida de rico. Ele queria ter uma vida de luxo. Sem estar preparado para isso. E ele perdeu tudo. Olha o que a Bíblia diz em Provérbios 25, 8. Não leve precipitadamente ao tribunal. Pois o que você fará depois de tudo. Se o seu próximo o envergonhar. Em outras palavras. Não fale rapidamente as suas opiniões. Não acuse ninguém rapidamente. Não tenha opiniões formadas sobre nada rapidamente. Fique quieto. A pergunta que Deus manda eu te fazer hoje. Você está preparado para aceitar a preparação de Deus? Ou você está tentando antecipar algo que deveria ser trabalhado com cuidado? Meus irmãos. Deus não é pego de surpresa. Não há nada na sua vida que tenha surpreendido você. Que surpreenda a Deus. Deus não trabalha com antecipação. Ele trabalha com preparação. Você pode chorar. Você pode espernear. Mas por amar você. Ele não te dará uma bênção. Sem que você esteja preparado para isso. E receber uma bênção. Sem estar preparado. Esta bênção pode destruir minha vida. Receber uma bênção. Sem ter estrutura. Isso pode arrebentar comigo. E esse é o problema. Eu posso nunca aceitar a preparação. Eu posso ser teimoso. Egoísta. Egocêntrico. E estar o tempo todo dizendo. Deus esqueceu de mim. Deus esqueceu de mim. Deus esqueceu de mim. Deus diz. Eu não esqueci de você. Eu só escondi você para que você se prepare. Mas quando eu te escondo. Ao invés de você aceitar a preparação. Você se revolta. Quando eu te escondo. Ao invés de você aceitar a preparação. Você sai da igreja. Quando eu te escondo. Ao invés de aceitar a preparação. Você diz que a Bíblia é uma mentira. Você diz que eu não existo. Quando eu te escondo. Você vai para o remédio. Você vai para a cachaça. E aí eu saio. Porque se eu não sou bem-vindo. Eu saio. E aí quando a vida melhora um pouquinho. Você vem para a igreja. E você diz. Mas eu tento entrar na casa de Deus. E saio. E a minha vida não muda. E a resposta de Deus hoje é. Saia do drama. Que destrói a sociedade hoje. Tem muitas pessoas. Querendo criar coisas artificiais. O que Deus tem para você. Ele tem o tempo nas mãos. Você não precisa acelerar nada. Pastor. Não é porque os homens dizem. Que você está atrasado. Que você está. Não é porque as pessoas dizem. Que você está velho. Que você está. Quem te fez. Tem domínio sobre você. Quem te fez. Sabe a hora de te enviar. Quem te fez. Sabe a hora de te promover. Algumas vezes. Deus represa a água. Não porque Ele quer te destruir. Mas porque você não tem açude suficiente. Você não está profundo o suficiente. E muita água. Para lugar raso. Você vai perder. Então Deus está esperando que você cave os poços. Deus está esperando que você faça buracos no chão. Deus está esperando que você se prepare. Para que quando Ele responder a tua oração. Não vai ser uma bênção de um mês. Não vai ser uma bênção de um ano. Mas vai ser uma bênção de uma vida inteira. Você vai envelhecer. E a bênção será derramada para os seus filhos. E dos seus filhos para os seus netos. E dos seus netos para os seus bisnetos. Em nome de Jesus Cristo. Satanás tem colocado uma pressão. E hoje nós vamos rejeitar essa pressão. É o que Paulo diz. Eu aprendi a ser contente. No pouco e no muito. Eu aprendi a ser contente em toda e qualquer situação. Por quê? Porque quando Deus faz Ele é bom. E quando Deus não faz Ele também é bom. Quando o milagre vem. Ele é maravilhoso. Mas quando Ele diz não. Ele também é maravilhoso. Paulo vai dizer para Timóteo em 2 Timóteo capítulo 2 versículo 21. Eu amo Paulo porque Paulo ele não tem rodeio. Se eu não gosto de rodeio, Paulo muito menos. Paulo vai dizer para Timóteo. Oh Timóteo se alguém se purificar dessas coisas. Será instrumento para propósitos especiais. Santificado. Útil para o Senhor. E preparado para toda a obra. Deixa o texto. Todos nós queremos viver um propósito especial. Todos nós queremos ser útil e preparado para a boa obra. Mas como é que o texto começa? Há uma condição. Não tem uma condição? Se alguém se purificar dessas coisas. Se alguém se permitir ser trabalhado. Se eu contar para você. Eu tenho propósitos especiais. Eu sei que você tem também. Mas santifique-se antes de ser. Santifique-se. Tenha a certeza de que se Deus fizer o que você pede. Você vai ser melhor diante de Deus e não pior. Santifique-se. Diga que se Deus realmente abrir essa porta que você quer. Dobrar o faturamento da tua empresa. Que você não vai virar um besta. Um exibido, um nojento, um metido. Mas que você vai ser ainda mais servo. Certifique-se de que se Deus der essa pessoa para você. Que você quer casar. Que você quer namorar. Que você não vai deixar que isso afete a sua comunhão com Deus em nada. Antes de ser e viver um grande propósito. Antes de ser um vaso útil. Preparado para toda boa obra. Santifique-se. E algumas vezes Deus precisa nos esconder para nos santificar. Porque como é que o homem se move? O homem se move na dor. Não venha olhar para mim e dizer que não é bem assim. Porque a gente sabe como funciona a vida do ser humano. Quanto mais nos aperta, mais nós queremos Deus. Nós temos muita dificuldade com o sucesso. Temos muita dificuldade com a época das vacas gordas. Mas na época das vacas magras. Meu Deus do céu. A gente chora. A gente se quebranta. A gente lê a Bíblia. A gente é uma benção. Parece que o mal nos faz mais bem do que o bem. Parece que a tragédia nos aproxima mais de Deus do que o sucesso. E isso é fruto do pecado. Infelizmente. Porque quando estamos no meio de uma situação que não temos resposta. A nossa carne fica fraca. E quando a nossa carne está forte. Ela quer gritar mais alto do que o espírito. Mas se hoje você está aqui. Pastor, eu vim fazer uma campanha na Líria. Eu estou vindo da zona sul. Da zona oeste. Eu estou vindo de longe. Olha, eu estou vindo aqui. Graças a Deus. Antes de você querer que Deus faça o que você quer. Santifique-se. Limpe sua vida. Afaste-se do pecado. Afaste-se daquilo que entristece o Espírito Santo. Porque um vaso mal preparado. Ele quebra no calor das provas da vida. Um vaso mal preparado. Ele racha. Quando a temperatura aumenta. Mas um vaso forjado na mão do oleiro. Pode ter a temperatura que for. Ele não trinca. Ele não racha. Ele não quebra. E Deus está te preparando para uma obra. Que você não vai ser envergonhado. Eu conheço muitas pessoas que decolaram. Começaram muito bem. E hoje estão à deriva. Morrendo pelos cantos. E eu conheço que outros que começaram na humildade. Começaram na simplicidade. Fazendo a lição de casa. Porque quem faz lição de casa passa na prova. Quem faz lição de casa passa na prova. Está entendendo? Não dá para colar na prova. Uma hora o professor pega. Tem que fazer lição de casa. Fala comigo. Quem faz lição de casa passa na prova. Tem que esperar a preparação. Deus não esqueceu de você. Agora tem uma coisa pior. Do que não saber esperar. É quando eu me permito. Viver o que eu peço para Deus de forma artificial. Então eu tenho pedido a Deus um crescimento. E como eu acho que Deus não está me fazendo crescer. Eu crio esse crescimento de forma artificial. Eu me ajunto com pessoas indecentes. Eu me submeto a fazer coisas que vão contra o caráter da vontade de Deus. Para eu crescer. Lembra de Abraão? Deus deu uma promessa que ele seria pai de uma grande nação. Mas Sara não fica grávida. Sara não fica grávida. Sara não fica grávida. E de repente ele achou que ele poderia ajudar a Deus. A própria Sara diz. Olha Abraão. Eu tenho uma serva aqui chamada Agar. E você deita com ela. E esse filho que você vai gerar na escrava. É o filho da promessa. Mas não é. Deus não precisa de ajuda. Deus não é um velho gagá que está no trono cochilando. Deus não é um velho gagá com Alzheimer. Que fala uma coisa um dia. E no outro dia não lembra. Deus é Deus. Ele é perfeito. Ele é soberano. O que ele falou ele vai cumprir. Ele não é filho do homem para mentir. Nem para se arrepender. Se ele falou ele vai cumprir. Se ele não fez ainda. É porque não é a hora. Não é o tempo. Aprenda a esperar. E aí Abraão vai lá. Se deita com Agar. E hoje a gente olha. Por que que é essa guerra no Oriente Médio. Os palestinos contra os judeus. Os palestinos descendentes dos ismaelitas. E os judeus descendentes de Isaac. Os dois filhos de Abraão. E não foi só Isaac que recebeu uma bênção. De ser uma grande nação. Deus abençoou Ismael também. Deus disse que os descendentes de Ismael. Seriam fortes. Seriam fecundos. Seriam abençoados. Então eu tenho dois povos. Abençoados. E fortes. E sabe quando vai acabar essa guerra? Nunca. Só quando Jesus voltar. Por que? Porque Abraão achou que poderia dar uma força para Deus. Não tem clareza? Não faça. Está angustiado? Não vá. Está em dúvida? Não é de Deus. O que é de Deus? Você pode estar debaixo de uma pancadaria dos infernos. Mas você dorme. Você tem paz. Você descansa. Você não fica com um louco. Falando um monte de coisa aleatória. Você não fica sentado. Enchendo a paciência das pessoas que moram com você. Você não fica tirando os outros do nervo. Acorda igual um louco. Fala da mesma coisa o dia inteiro. O que vem de Deus pode ser estranho. Pode ser confuso. Você pode não ter todas as respostas. Mas você dorme em paz. Você come em paz. Você trabalha em paz. Dá uma sensação de medo. Mas o Espírito te abraça. Em nome de Jesus. Se você não sabe lidar com os problemas de hoje. Quem é você para querer que Deus te dê mais? Aprenda a vencer as batalhas de hoje. E diga Senhor. Eu sei que o Senhor não esqueceu de mim. E se o Senhor está me escondendo. Eu estou pronto para ser preparado. A Bíblia mostra homens que queriam ser usados por Deus. Mas não era a hora. Jeremias capítulo 23. Versículo 21. Olha o texto. A Bíblia é mais atual que o jornal de amanhã. Olha o que diz. Não enviei esses profetas. Deus está falando. Eles estão profetizando. Eles estão lá. Eu profetizo. Mas o que a Bíblia diz? Eu não enviei esses profetas. Mas eles foram correndo levar a minha mensagem. Não falei com eles. Mas eles estão profetizando. Eu fico pensando. O que um profeta que não falou com Deus está profetizando? Imagine a responsabilidade. Quantas pessoas estão ouvindo a profecia dele. Tomando para si como se fosse de Deus. E Deus dizendo. Eu não tenho parte nisso. Põe o próximo texto. No entanto. Se eles tivessem comparecido ao meu conselho. Teriam anunciado as minhas palavras ao meu povo. E teriam feito. Que se convertessem do seu mau procedimento. E das suas más obras. Olha o que Deus diz. Sou eu apenas um Deus de perto? Declaro o Senhor. Não também um Deus de longe? Deus está falando. Eles acham que podem falar o que querem. Porque estão longe do templo. Mas eu também não sou um Deus de longe. Você pode estar na China. Você pode estar na Coreia. Se você dobrar o joelho. Eu falo contigo. Eu sou onipresente. E eu me pergunto hoje. Quantas pessoas estão fazendo coisas. Em nome de Deus. Sem sequer falarem com Deus. Quantas pessoas estão dizendo. Olha eu estou fazendo isso. Porque Deus falou comigo. Deus dizendo. Eu não falei nada. Eu estou me casando. Porque Deus falou comigo. Deus dizendo. Eu não falei nada. Olha eu estou abrindo essa empresa. Porque o sangue de Jesus é comigo. E você só está fazendo algo. Porque está sendo chicoteado pela ansiedade. Não é Deus que falou. Não é o tempo. Você sabe que não é ter tempo. É só você ter dois minutos de observação. E você vai saber. Que você tem muito mais dúvida do que certeza. Não é de Deus. Mas você por conta da ansiedade. Está dando o nome de Deus a ansiedade. E não é Deus. É a ansiedade. E aí você vai começar. E vai terminar no fracasso. Por quê? Porque sem preparação não há manifestação. Não dá. Não tem. E a preparação de Deus envolve uma palavra que muitos odeiam. Paciência. Fala comigo paciência. Quem é que quer ter paciência? Se eu estava na academia lá. Meu Deus do céu. Só Deus sabe a luta. Jeová. E a gente estava conversando. Eu e o rapaz que eu treino com ele. E ele dizendo. Olha hoje. Muitas pessoas usam elementos químicos. É um negócio de cavalo. Um negócio que dá para o músculo do cavalo. O cara injeta. Nele. Para ele ficar forte. O cara não está nem aí com o rim. O cara não está nem aí com o sistema circulatório. Ele não está nem. Ele só quer acelerar o músculo. E ele sabe que não vai viver muito tempo. Porque olha o porte de um cavalo. Olha o ser humano. É outra fisiologia. É outro tamanho. É outro porte. Mas o cara está desesperado. Ele quer acelerar. Ele quer crescer. Ele quer ser forte. Ele não está nem aí com o dia de amanhã. E ele injeta. Não sei o que. No cavalo. No corpo. E está com o corpo que está forte. E daqui a pouco está fazendo hemodiálise. E daqui a pouco está enchendo paciência. Porque quer um rim. E tem tanta gente que aí sofrendo. Porque quer um rim. E tem que dar lugar para uma pessoa. Que viveu a vida inteira. De forma irresponsável. Querendo acelerar os procedimentos. Olha o que o Salmo 41. 40 verso 1 diz. Para você que está meio estressado. Ruendo unha. Nervosinho. Tendo ataque de pelanca. Meio nervoso. Depositei toda a minha esperança no Senhor. Em outras versões diz. Esperei com paciência no Senhor. E ele. Se inclinou. Gente. Isso aqui é muito sério. Deus não se inclina para qualquer um. Deus. Se inclinou. Significa o seguinte. Ele deixou o ouvido perto de mim. E ouviu o meu grito de socorro. Por que que Deus se inclinou. Porque eu esperei com paciência. Eu contive a minha ansiedade. Eu não me tornei um bitolado. Um maníaco. Um louco. Alguém que as pessoas falam. Meu Deus. Lá vem ele. Falando da mesma coisa o tempo todo. O cara está obcecado. Ele está doente. Ele só fala da hora que acorda. Olha o que fala o Salmo 33. Verso 20. A minha alma. A nossa esperança. Está onde? Está no Senhor. Ele. É o nosso auxílio. E o nosso escudo. Quer mais? Salmo 62. Verso 5. Descansa somente em Deus. A minha alma. E dele vem a minha esperança. Salmo 43. Verso 5. Por que está tão triste. A minha alma. Por que se perturba dentro de mim. Põe a sua esperança em Deus. Pois ainda. Quando é. Não sei. Eu sei que vai acontecer. Pois ainda o louvarei. Ele é o meu Salvador. O meu Deus. Em nome de Jesus. A tirania da urgência. Quebra na tua vida hoje. Em nome de Jesus. O chicote da ansiedade. Vai parar de te destruir hoje. Porque você vai aceitar a preparação. Para a manifestação de Deus. Existem momentos que é difícil. Porque a gente tem perda. Nada sinaliza a melhora. E a gente fica dizendo. Meu Deus do céu. A gente compara. Dizendo. Olha quem passou por isso. E nessa altura do campeonato. Se não teve melhora. Quebrou. Morreu. A gente fica louco. Tem um parente nosso internado. Aí o diagnóstico dele. Se iguala a outra pessoa. Que teve o mesmo diagnóstico. E a pessoa morreu. E aí a gente começa a orar 24 horas. E a gente não faz mais nada da vida. Vai para frente do hospital. Deus não está preocupado. Em quantas horas você ora. Deus só quer que você ore. Não ache que porque se você. Deus vai te ouvir. Se você parar de orar 10 minutos. Para orar 24 horas seguidas. Deus não é movido por urgência. Porque ele tem domínio. E Deus não é pronto socorro. Onde você chega gritando. Dizendo. Olha o caso é grave. Ajudem. Para Deus não tem caso grave. Ele tem domínio sobre todos os casos. Você perdeu o controle. Mas Deus não perdeu o controle. Você pode não saber o que fazer. Mas Deus sabe o que fazer. Então não me venha dizer. Que o seu caso é grave. Urgente. Querendo uma pulseira vermelha. Enquanto o teu irmão do lado. Está com uma pulseira verde. Porque Deus não tem pulseiras. Com cores diferentes. Ele tem domínio. Por todas as situações. Ou você aprende a esperar. Ou parabéns. Sofra mesmo. Sofa. Porque o céu não vai acelerar. Só porque você está acelerado. Salmo 69 verso 20. O salmista diz. Afrontas. A zombaria. Partiu meu coração. Estou como? Em desespero. Esperei por compaixão. E nada recebi. Por consoladores. E a ninguém encontrei. Talvez você está vivendo exatamente o que o salmista está dizendo aqui. Olha. Pisaram na minha cabeça. Piseram cocô na minha cabeça. Cavalgaram em cima de mim. Me destruíram. Orei. E nada aconteceu. Mas eu tenho uma resposta para você. Jó capítulo 36 verso 2. Leia comigo no 3. 1, 2, 3. Peço-lhe que seja um pouco mais paciente comigo. E mostrarei a você. Que se pode dizer mais verdades em defesa de Deus. Sabe o que o Jó está falando? Você está olhando para o meu corpo doente. Você está olhando porque eu perdi meus filhos. Você está olhando porque eu perdi meu dinheiro. Você está olhando para mim com essa cara de dó. Porque realmente eu perdi todos os meus empregados. Deus espera mais um pouquinho. Que daqui a pouco eu vou mostrar que para tudo isso há um propósito. Para tudo isso Deus tem um plano. Deus não errou. Eu estou sangrando. Eu estou doente. Eu não sei bem o que vai ser de mim. Minha mulher quer que eu largue tudo. Minha mulher quer que eu amaldiçoe Deus. Mas tenha só mais um pouquinho de paciência. Porque a história não vai acabar assim. Eu quero dizer que Deus não esqueceu de você. E a tua história não vai acabar assim. Você não precisa ficar louco. Você não precisa. Há dias em que o mar parece que não vai abrir. Há dias em que parece que o fogo não vai baixar. Há dias em que parece que a vinda não vai melhorar. Mas eu quero ler e profetizar Salmo 119, 123. Que diz. Os meus olhos. Levanta as mãos para cá. Salmo 119, 123. Os meus olhos desfalecem pela tua salvação. E a tua promessa está sobre mim. Levanta as mãos para cá. Levanta as mãos. Repita comigo. Por quê? Está batida a minha alma. Por que te perturba dentro de mim? Espere em Deus. Pois ainda o louvarei. Eu ainda verei a tua face. Você vai ver a face de Deus. Você precisa ter paciência, irmão. Você precisa ter paciência, irmão. Não adianta você querer converter teu marido. Hoje à noite, depois do culto. Quanto tempo foi para você se converter? A gente algumas vezes tem experiências com Deus e quer que as pessoas... Porque nós amamos as pessoas, queremos o bem delas. Nós queremos que todo mundo sinta o que a gente sentiu. Mas nem todos ainda estão prontos para se entregar a Deus como você se entregou. E aí algumas vezes ao invés de fazer bem, nós fazemos o mal. Nos tornamos religiosos, chatos, reclamões. E ao invés de aproximar as pessoas de Deus, nós afastamos elas. A gente está tão apaixonado, só que essa paixão se torna tóxica. Porque se Deus que teria todo o poder do mundo de invadir o nosso coração, ele não invade... Por que eu quero colocar a força, algo que tem que ser voluntário e especial? Mas nós temos pressa. Ameaçamos. Se Deus tem promessas para você, ele vai cumprir. Eu quero ler alguns textos aqui para eu orar. Alguns textos para acalmar o teu espírito. Você aceita ouvir? Josué capítulo 21, versículo 45. Diz assim a palavra. Josué 21, 45. De todas as boas promessas do Senhor ao seu povo, ao povo de Israel, nenhuma delas falhou. Todas se cumpriram. Eu declaro que tudo o que Deus prometeu para você, não vai envelhecer. Não vai quebrar. Deus vai manter o que disse a você. Se hoje você está se sentindo escondido, tudo bem, mas esquecido jamais. Jeremias capítulo 40, versículo 3. A parte A apenas. Diz assim. Agora o Senhor a cumpriu e fez o que havia prometido. Isaías 46, 10. Eu, desde o início, faço conhecido o fim. Desde os tempos remotos, o que ainda virá. E digo, o meu propósito permanecerá em pé. E farei tudo o que me agrada. O meu propósito vai ficar em pé. Não é o diabo que dá a última palavra. Não é a doença que dá a última palavra. Não são as pessoas que dão a última palavra. O meu propósito permanecerá em pé. Você que está aqui dizendo, pastor, essa semana eu vou quebrar. O propósito de Deus permanecerá em pé. Você que entrou aqui dizendo, pastor, já era. Eu não tenho mais como reverter o que aconteceu. Não é a sua ideia. É o propósito de Deus que permanecerá em pé. E eu encerro dizendo que assim como Deus foi com... Foi com João Batista. Foi com Moisés. Foi com Davi. Foi com Jesus. Ele é com você. Isaías 55, 11, 12. Assim ocorre com a palavra que sai da minha boca. Ela não voltará para mim vazia. Mas tudo o que desejo e atingirá o propósito pelo qual enviei. Vocês sairão em júbilo. E serão conduzidos em paz. Os montes e as colinas enromperão em gritos de alegria diante de vocês. E todas as árvores do campo baterão palmas. Sabe o que é isso? É a hora da honra. É a hora que Deus abrir o celeiro e dizer vai e arrebenta. Vai que você está pronto. Pode ir. Vai que você não vai cair. Vai que agora você está pronto para ser promovido. Agora você está pronto para dobrar o faturamento. Agora você está pronto para chegar nas nações. Vai lá. Vai lá que até as árvores vão bater palma para vocês. Vai lá porque até os anjos vão aplaudir. A hora da sua manifestação virá. Eu não sei que tipo de conversa você tem tido consigo mesmo. Eu não sei que tipo de conversa você tem tido com a sua alma. Eu não sei que opinião você tem sobre o que está acontecendo. E quando você olha para frente. Eu não sei que ideia você tem. Mas Deus não tira os olhos de você. E não é porque não está do jeito que você planejou. Que Deus esqueceu de você. Deus continua tendo o controle. Deus tem o controle quando nada acontece. Deus tem o controle quando nada dá certo. Deus tem o controle quando eu tinha tudo no papel. E nada, absolutamente nada acontece. A única coisa que Deus manda eu te dizer é fecha essa boca. Fecha essa matraca. Você não pode ficar querendo interpretar o que você não sabe. Então você não fica dizendo porque você teve uma ideia. Conte para todo mundo. Fica na sua. Comece a ter momentos com Deus. Para de anunciar. Olha o que aconteceu com José. José por ser um boca aberta. Ele é vendido como escravo. Ele despertou ódio nas pessoas. Ele dificultou o processo. Pastor Diego no plano original de Deus. Estava José passar por tudo aquilo. Eu não sei. Eu sei que ele precisou aprender a ser homem. Porque menino não pode ser boca aberta. Criança fala tudo. Criança conta tudo. Criança é empolgado. Criança emocional. Ele foi tão empolgado. Ele tinha uma revelação linda. Ele tinha um plano maravilhoso. Era para ele guardar no coração. Era para ele esperar o tempo de Deus. Mas não. Ele começa a apostar. Ele começa a contar. Ninguém entende nada. E muito pelo contrário. As pessoas além de não entenderem. Elas invertem a motivação. Aquilo que era para ser algo legal. As pessoas vêm com maldade. Acham que você quer se aparecer. Está se exibindo. E aqueles que eram para te apoiar. Se viram inimigos. Por quê? Porque a minha inexperiência. A minha imaturidade. Transformou pessoas que deveriam sequer fazer parte da minha história. Em inimigos cruéis. Que dormem na cama ao lado. Você tem que aprender a guardar o precioso. Você tem que entender que se Deus está te escondendo. Aceita ficar dentro da nuvem. Aceita ficar o tempo certo. Aguenta o tranco. Porque quando Deus te honrar. Você não vai precisar dizer que Deus está te honrando. Todo mundo vai ver. Quando Deus se promover. Você não vai precisar ter um cartaz. Dizendo estou promovido por Jeová. É só você dar uma volta na rua. Que todo mundo vai olhar e dizer. Olha ali um homem que Deus foi favorável com ele. Olha ali uma mulher que Deus abençoou. A tua promoção. Não virá da tua propaganda. A tua promoção virá do simples fato de você viver. Vão olhar para você e dizer. Deus é com ele. Deus é com ela. Deus está com ele. Deus está com ela. Então deixe Deus te esconder. Até o dia da manifestação. E quando chegar a manifestação. Você vai ver que ele nunca mentiu. Ele nunca falhou. Cuidado com o chicote da ansiedade. Não diga. Que Deus está fazendo algo. Quando é a ansiedade que manda você fazer. É por isso que nós precisamos conhecer a Bíblia. Meus irmãos. É muito importante sentar aqui. Duas vezes por semana. E ouvir uma pregação. Mas você tem que conhecer a Bíblia. Porque algumas vezes. Nós podemos dar o nome de Deus. Para aquilo que são as nossas emoções. Que estão falando. E Deus está dizendo. É sua conta e risco. Eu não tenho nada com isso. Você pode estar dizendo que sou eu. Mas não tenho nada a ver com isso. Deus me livre. De dizer que ele está em algo. Que ele não está. Deus me livre. De assinar um contrato. Dizendo que Deus me deu. Quando ele está dizendo. Não te dei. Deus me livre. De me ajuntar a alguém. Seja emocionalmente. Seja fisicamente. Seja na sociedade e na empresa. Dizendo. Olha que bênção. E Deus está dizendo. Isso não é bênção. Não. Eu não estou participando disso. O que eu tenho que fazer? Esperem. Porque o que vem de Deus. Você vai saber que vem dele. Você vai saber. O meu Deus não é Deus de mistério. Meu Deus é Deus de revelação. Ai pastor. Deus me deu um sonho. Só não entender o sonho na Bíblia é faraó. Homem de Deus entende sonho. Deus não é burro. Deus não vai falar com você em sonho. Para você não entender. Você acha que Deus faz jogos com a gente? Você quer num Deus que faz joguinho? Você acha que Deus fica sentado no trono. Olhando para Jesus. Dizendo. Vamos fazer um jogo lá de mistério. O detetive. Você acha que Deus já não sabe. Que o diabo quer nos destruir. O meu Deus não é Deus de mistério. É Deus de revelação. O que vem de Deus é cristalino. O que vem de Deus é claro. O que vem de Deus é compreensível. O que vem de Deus é aceitável. Então se você está vendo uma vida. Então fala. Ó Deus está falando. Mas eu não entendo nada. É um cavaleiro. Eu não sei o que. Repreenda tudo. Diga Senhor. Se o Senhor não falou nada. Eu vou fazer como o Senhor falou com o povo hebreu. Porque clamas a mim. Diga ao povo que. Marche. Marche. Você não entendeu? Continua servindo. Entendeu? Sirva. Ah. Que bênção ter você comigo em mais uma pregação. Meu desejo é que Deus tenha falado com você poderosamente. E a partir de agora. Uma baita lição de casa para mudanças relevantes. Você que tem contribuído no nosso canal também. Muito obrigado. Graças a sua contribuição. A gente continua sempre colocando os novos conteúdos e crescendo. Olha. Além do sermão. Segunda a sexta-feira. Nós temos pensiória às nove da manhã. E todos os dias à meia-noite. Clamor da madrugada. Que Deus te abençoe. Continue sempre apaixonado por Jesus. E até o próximo. Tchau. 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 Tchau.